Então vem, vem me fazer denguinho Vem, meu bem, sou toda sua Tá na cara que eu tô louca pra te amar Vem pra mim agora Então vem, vem me fazer denguinho Vem, meu bem, sou toda sua Tá na cara que eu tô louca pra te amar Vem pra mim agora Dá pra ver no seu olhar Que além de mim não quer mais ninguém Sentir a solidão na pele é pior Acho que está sendo bobo De fingir e disfarçar Meu coração maduro Tá querendo te amar Então vem, vem me fazer denguinho Vem, meu bem, sou toda sua Tá na cara que eu tô louca pra te amar Vem pra mim agora Então vem, vem me fazer denguinho Vem, meu bem, sou toda sua Tá na cara que eu tô louca pra te amar Vem pra mim agora Que eu quero sentir seu calor passear nas estrelas Quero mostrar o amor que eu tenho pra dar Vai ser bom pra te amar Vai ser bom pra mim Vai ser bom pra mim, tudo é tão bom E eu me entrego inteira Sentir o seu beijo gostoso Seus lábios de mel Beijos, abraços, carinhos na beira do mar Quero te namorar Vou te fazer denguinho Vem, meu bem, sou toda sua Então vem, vem me fazer denguinho Vem, meu bem, sou toda sua Tá na cara que eu tô louca pra te amar Vem pra mim agora Então vem, vem me fazer denguinho Vem, meu bem, sou toda sua Tá na cara que eu tô louca pra te amar Vem pra mim agora Tá na cara que eu tô louca pra te amar Vem pra mim agora 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 Obrigado.